Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu pai Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu pai Clamo por Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Pai, de Ti eu tenho me afastado Ando triste por dentro, maltratado Meu coração já não sente o mesmo calor Quando eu cantava a Ti o meu louvor Não elevo mais as mãos para receber O Teu perdão, a Tua bênção para viver Não te pergunto se é certo ou errado Hoje vivo de novo o meu passado Não sei por que me desviei do seu caminho Onde havia rosas hoje é só espinho Minha família está sendo destruída Hoje reina o perjúrio e a bebida A culpa é minha, te abandonei senhor Tudo piora até o sol se pôr A noite vem com seu manto escuro Vivo como um gato louco em cima do muro Lembro do jejum, da vixilha Orava pros meus companheiros que ficaram na quadrilha Na loucura, se pá, na viagem Ninguém é de ninguém, não tem camaradagem Lembro do meu pastor no culto de domingo Saia todo radiante sorrindo Tua palavra me trazia paz E a cada dia eu queria mais e mais Sei o que perdi por me afastar senhor Uma prostituta um dia me falou do seu amor Não entendi como pode saber de ti Se tá na rua a luz da lua foi quando eu vi Em sua bolsa um novo testamento A sua espada me cortou por um momento Me liguei, mais uma desviada Meu Deus, como é dura essa estrada Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai Clamo por Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai Estou aqui, pra te ajudar Te estendo a mão, pra te amparar Contigo estou, sempre ao seu lado Pois de ti, tenho cuidado Ontem foi engraçado quando eu fui lá no bar Eu nem pedi, me pagaram uma cerveja Mais uma vez eu me esqueci da sua lei Me embriaguei, briguei de novo, relutei Cheguei em casa todo sujo, sem minha carteira Na loucura ainda era, segunda-feira Foi-se embora mais um mês, do meu salário E pra comer não tinha nada no armário Pros demônios carnaval, festa total Mais uma vez satanás, pisou na minha moral Será que não tô mais a sombra do onipotente? Preciso esperar em Cristo e ser paciente Minha vida desandou, pai, como estou? Minha autoestima foi-se embora, me deixou Eu já não gosto nem de mim no fundo do poço O que era claro tá escuro e muito fosco Eu me envergonho dos meus atos, caio de joelho Eu não consigo nem mesmo me olhar no espelho Eu te traí, te enfrentei, te fiz infeliz Sei que o diabo quer que eu repita, ele quer beat Peço perdão, me aceite de novo, Senhor Quero ser o teu guerreiro, mal enfrentar eu vou Vou batalhar, várias almas a ti vou trazer Não por mim, mas sim pelo teu prazer Quero servir a ti como um servo mais fiel Quero subir os degraus e te encontrar no céu Eu te imploro, eu amo tua fidelidade Sou um soldado, meu pai, não um covarde O teu clamor eu escutei As tuas lágrimas enxuguei Quero te dar, meu amor Yeah, 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 yeah O teu clamor eu escutei As tuas lágrimas enxuguei Quero te dar, meu amor Sou teu Senhor Oh, 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 ohhh Yeah, yeah, e aí Senhor Tá te ajudar Pra te acudar E sempre ao seu lado Pois de ti Tenho cuidado O teu clamor eu escutei As tuas lágrimas enxuguei Quero te dar o meu amor O teu clamor eu escutei As tuas lágrimas enxuguei Quero te dar o meu amor Sou teu senhor Clamo por Deus Se ele pode me ajudar Clamo por Deus Mas quero contigo estar Clamo por Deus Clamo por Deus Clamo por Deus